Estou aqui pra contar uma história, gente Sobre o professor que era só por certidista que entende E onde o século pode trazer mudança Mas sou perseguido por luta pela esperança Ele ensinava o povo a guardar das plantas A cruz de papas é de ser vividas a um mar Dizia falta para não contar Mas a lei não gostou e levou pro tribunal Mostra as suas ativistas com a feite Lutando pelos direitos e pela mente consciente Cantando o canadinho pra não contar Ele fez isso seu, mas nunca vai parar Mostra as suas levantando a voz Pra que todos possam cantar e ser minha própria voz Certa as suas ativistas combatentes Lutando pelos direitos e pela mente consciente Cantando o canadinho pra não contar Ele fez isso seu, mas nunca vai parar Mostra as suas levantando a voz Pra que todos possam cantar e ser minha própria voz Certa as suas ativistas combatentes